Não samba não pra mim bebê Não fala não pra mim bebê Senão eu morro de bebê Nessa fossa que eu tô não dá É só você pra me salvar Alô Pantanal Alô Pantanal Chegamos Turma da Pesca Apucarana, Paraná Que pesca que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca Aniversário de dez anos Do grupo de pesca no Pantanal Turma da Pesca Apucarana, Paraná Eu grito o seu nome Esse amor me consome Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de senhor Eu não me zango Pois não disse uma mentira Pelo contrário Isso até me dá valor A ideia é sua A produção é dele DJ Robson Caetano DJ Robson Caetano Ainda doce Ainda doce Turma da Pesca Apucarana, Paraná Paraná Ajeita Natal e Alonça Amor Mas agora fez Diz que está mudada Aposentou o copo Não quer mais saber de álcool Disse que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe e pela avó Pela dia Mas a mãe tá tentação Com a desabida chamando Barra as festas e baladas Pra curar a desilusão Ou por uma boa causa Toda jura feita será perdoada Quando a saudade maltratava Lembrando a boca que era sua Duvido você não toma uma Quando ouvir um rádio modão Quando eu guardo a esquina da sua rua Duvido você não toma uma Quando a saudade maltratava Lembrando a boca que era sua Duvido você não toma uma Quando ouvir um rádio modão Quando a saudade maltratava Lembrando a boca que era sua Duvido você não toma uma Duvido você não toma uma Eu duvido você não toma uma Duvido você não toma uma DJ Robson Caetano Oino doce Oino doce Mas agora veja, diz que está mudada, aposentou o copo, não quer mais saber de álcool, disse que parou, que nunca mais beberia, jurou pela vida, pela mãe e pela avó, pela tia. Mas é muita tentação, o WhatsApp tá chamando, barra as festas e baladas, pra curar a desilusão, por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Quando a saudade maltratar, vai lembrar da boca que era sua, duvido você não toma uma, quando ouvir no rádio o modão, ou no bar da esquina da sua rua, duvido você não toma uma. Quando a saudade maltratar, vai lembrar da boca que era sua, duvido você não toma uma. Quando ouvir no rádio o modão, ou no bar da esquina da sua rua, duvido você não toma uma. Só que eu tô sempre com a mão, duvido você não toma uma. Turma da Pesca, não samba não, pra mim bebê. Aí é Roseta! Eu dormi liso, e a cor do rio, a poça e cinquenta no tiginho, que vira o mil, desculpa rio. Tem que aguentar dançar essa ainda? Ali, ali, a banca explodiu. Será que eu pago a luz? Será que eu pago gás? Paga porra nenhuma, vou fazer tudo o que tu faz. Hoje é só rai de quem? 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 Aproveita hoje porque amanhã não tem. Hoje é só rai de quem? Hoje é só rai de quem? Na churrasqueira de tijolo, hoje a picanha vem. Hoje é só rai de quem? Hoje é só rai de quem? Aproveita hoje porque amanhã não tem. Bem, Jim, bem, Jim. Robinson Caetano. O papai chegou! Eu dormi liso, e acordei rico. Apostei cinquenta no tigrinho, que virou mil, depois mais mil. Aí a minha banca explodiu. Será que eu pago a luz? Será que eu pago gás? Paga porra nenhuma, eu vou fazer o que o rico faz. Hoje é só rai de quem? Hoje é só rai de quem? Na churrasqueira de tijolo, hoje a picanha vem. Hoje é só rai de quem? Hoje é só rai de quem? Aproveita hoje porque amanhã não tem. Hoje é só rai de quem? Hoje é só rai de quem? Na churrasqueira de tijolo, hoje a picanha vem. Hoje é só rai de quem? Hoje é só rai de quem? Aproveita hoje porque amanhã não tem. Olha o tigre, olha o tigre, olha o tigre. Olha! Enquanto eu pago a conta do quarto, Você vai secando o seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai em sentido oposto Onde você deixou seu cabelo Você lua na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor Turma da pesca Apucarana, Paraná 10 anos de grupo de pesca No Pantanal E antes de descer Confere no espelho Olha pro pessoal Se vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa aplicou O meu cheiro Me dá um beijo rapidinho E me fala adeus E sai da minha vida cantando E eu tô no pátio do posto Louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Alô, seu país Alô, galera Aqui quem fala é Gleidson Rodrigues DJ Robson Caetano Aqui é a Roseta É hidráulica E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Se vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou O meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida cantando Filho Eu tô no pátio do posto E o que? Pega no brilho, pega no brilho Joga lá O outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E quando eu pago A conta do quarto Cê vai secando Seu cabelo molhado Funcionou Funcionou Turma da pesca Não samba não Pra mim, bebê Todos os amantes adormeceram Mudadas as palavras se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Em as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta A dizer que me amava Quando estava longe Deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe um segredo E que se aumente os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre Seu corpo Num prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Aí meu compadre é, então fala A vida DJ Robson Caetano É nóis do pendrive Vai vendo a moda Já numa razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabe um segredo E que se aumente os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre Que meu corpo encontre Seu corpo Num prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre Que meu corpo encontre Seu corpo Num prazer absoluto E assim quanto eu te abraço E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Turma da Pesca Apucarana Paraná Paraná Não samba não Pra mim bebê Parabarabara Perê-perê-perê Parabarabara Perê-perê-perê Parabarabara Perê-perê-perê Cristiano Araújo Fazer Parabere Sai do chão É você Alô galera do rodeio Aqui quem fala é o Mircambra A mixagem em cima da pinta DJ Robson Caetano E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha Doidinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A pimpina tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente vão fazer Bora! Barabarabara Perê-perê-perê Barabarabara Perê-perê-perê-perê Barabarabara Perê-perê-perê Barabarabara Perê-perê-perê Bora mexer E pra cantar comigo Bruno e Marrona! E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha Doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente então fazer Parabarabara Parabarabara Perê-perê-perê Parabarabara Perê-perê-perê Parabarabara Perê-perê-perê Parabarabara É assim ó Parabarabara Perê-perê-perê Parabarabara Perê-perê-perê Cadê você? Cadê você? Bruno e Marroli Cristiano Fazendo um Parabere! Alô Cristiano Araújo! Obrigado! Turma da Pesca Apucarana Paraná 10 anos de grupo de pesca No Pantanal Aô Potência Eu dou motivo Pra me chamar de caipira Mas continuo Lhe tratando De senhor Eu não me zango Pois não disse uma mentira Pelo contrário Isso até me dá valor Sua infância Foi lições de faculdade Na realidade Hoje é grande Doutor Não tive estudos Minha escola foi trabalho Desbravando Meu sertão No interior Foi importante eu ter feito esta viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor Para o senhor Tudo isto é normal Sou o paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Lá onde eu moro O senhor se sentiria Como eu me sinto aqui neste hospital Alô Robson Caetano Não existe boi veiaco Nem mulher ciumenta Marcota no ferro Deixa cair Roseto Scoop Música Lá eu domino aquele incêndio alastrado Que sempre um raio deixa fogo no espigão Se der um golpe em um jato baiavo Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em mata burros e porteiras Sei a madeira que se usa pro morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Turma da pesca, não samba não pra mim bebê Todas as vezes que me chamam de caipira É um caíno que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também Turma da pesca, Apucarana, Paraná O Barracão vem a sobrar Ela saiu e não voltou Nem um menino ela levou Ligou um tal de personal Eu tô até passando mal Será que eu vou berrar? 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 Saiu de top, sai a curta Traição não me assusta Nem levou o celular Esse copo, moleque, eu vou ligar Será que eu vou berrar? 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 Fica preocupado Se tem fumaça, tem fogo Fica preocupado E onde tem bola, tem jogo Fica preocupado Eu nem sei onde ela foi Fica preocupado E maré cara de boi Fica preocupado Será que eu vou berrar? 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 Fica preocupado Ela só tem 22 anos Fica preocupado E eu tô sempre viajando Fica preocupado Me trair ela não vai Tô preocupado pra caralho Será que eu vou errar? 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 Funcionou! Funcionou! Ben J. Robson Caetano Muritama, Estado de São Paulo Ela só tem 22 anos Fica preocupado E eu tô sempre viajando Fica preocupado Me trair ela não vai Fica preocupado Tô preocupado pra caralho Fica preocupado Será que eu vou errar? 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 Você de os dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora A gente tá na praia, lança boiada Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Quem me quer Sem desistir amor Pegue minha mão E me diz então Que sou teu Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Sem desistir amor Pegue minha mão E me diz então Quem me quer Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu E de Robson Caetano E de Robson Caetano Entre em contato Pelo WhatsApp 018-997-917321 Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Sem desistir amor Pegue minha mão E me diz então Quem me quer Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Não samba não Pra mim bebê Turma da pesca Que a farra é boa Que a farra é boa e bem comportada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora Nem jogo a bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela Que pesca Que pesca Que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca Que pesca Que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem Já paguei quem eu devia Graças a Deus Eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra E tô levando até meu punhado Enchi o tanque Do carro Comprei cigarro E uma pinga boa Juntei a traia de pesca Vai ser uma festa Lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a farra é boa E bem comportada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo Nessa parada Não ponho a cara pra fora Nem jogo a bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela Que eu vou pescar Que pesca Que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca Que pesca Que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem Que pesca Que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca Que pesca Que pesca Que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem Que pesca Que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca Que pesca Que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem Turma da pesca Apucarana Paraná Paraná Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som De Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes Fazendo som Aaaaaaah Aaaaaah O seu som da música Fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes A festa não tem hora Pra acabar Por isso salte fogo Não descanse Até se cansa A alegria da noite É fazer fazer vocês dançar Olhos quietos Olhos quietos Olhos quietos Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes Ai, 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 ai Olhos quietos Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Deixe o som da música Fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes A festa não tem hora Pra acabar Por isso salte fogo Dance, dance Até se cansa A alegria da noite É fazer fazer vocês dançar DJ Robson Caetano Ai, meu doce Pedrinha Moraes Pedrinha Moraes Pedrinha Moraes Fazendo som Turma da pesca Apucarana Paraná 10 anos de grupo de pesca No Pantanal Ai, é Roseta Sobre as margens De uma estrada Uma simples pensão existia A comida era tipo caseiro E o frango caipira Era o prato do dia Proprietário O homem de respeito Ali trabalhava Com sua família Rosinheira Era sua esposa E a garçonete Era uma das filhas Ô, 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 ô Roseta Foi chegando Naquela pensão Um viajante já fora de hora Foi dizendo para garçonete Me traga um frango Vou jantar agora Eu estou bastante atrasado Terminando eu já vou embora Ela então respondeu no sorriso Mamãe tá de pé, pode crer, não demora Quando ela foi servir a mesa Delicada e com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franga Talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo Pra mim franga crua talvez eu aceito Sendo uma igual a você Seja qualquer hora também não em jeito Siga nosso Instagram Arroba BJ Robson Caetano Oficial Foi saindo de cabeça baixa Pra queixar ao seu pai a mocinha Minha filha mate outra franga Pode temperar, porém não cozinha Vou levar esta franga na mesa Se bem que comigo a conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto Ver homem barbado fazendo gracinha Foi chegando o velho e dizendo Ouvi trazer o pedido que fez Quando o cara tentou recusar Já se viu na mira de um chime de inglês O negócio foi limpar o prato Quando o proprietário lhe disse cortez Nós estamos de portas abertas Pra servir a moda que pede o freguês Turma da pesca Apucarana Paraná Paraná Não samba não pra mim bebê Aí é Roseta Ajeita na praia lança boiada Ei, será que pra falar de amor É preciso pedir licença? Talvez não Eu não sei o que você pensa Mas amor é algo pra se falar Fazer Gritar E eu vou sempre gritar pelo seu nome Pelo seu amor O meu amor por você é tão grande E desde pequeno eu aprendi Que o mais importante É saber amar E eu sei Claro que eu sei Eu sei porque te amo Eu te amo O sentimento que eu tenho de não ter você É que me consome Esse amor que eu tenho aqui no meu coração É todinho pra te dar E você, hein? Parece que não sei Parece que não vê Não quer Não liga Ah, que bobagem é minha Eu que cheguei a pensar que talvez um dia Você pudesse me dar Amor Mas você não dá nada E mesmo assim eu te quero tanto E mesmo assim eu te amo tanto e te peço Por favor Ouça meu grito de amor DJ Robson Caetano Ainda doce Eu grito o seu nome Esse amor me consome Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Esse amor me consome Esse amor me consome Eu preciso fazer Amor Amor com você Turma da pesca Apucarana Paraná Paraná Oh, potência Alô, galera do rodeio Aqui quem fala é grande São Rodrigues Os agroavóis O DJ Cris O beat dá O Gleison Rodrigues Também dá Eu cheguei no rodeio A galera traiada O DJ São Cristão Eu agito a bancada Hoje de manhã cedo Já rolou cavalgada Dez quilômetro e meio De rodão e cachaça Oh, muchacha Quando terminar o rodeio Eu vou te levar pro céu Arena redonda vai ser a cama do motel Pode vir sem medo Só confia no peão Beijing Robinson Caetano O papai chegou E depois do show O que que vai rolar Da, da, da Dá beijinho nas meninas Da, da, da O Gleison Rodrigues dá Da, da, da O sangroavói também dá Da, da, da Dá beijinho nas meninas Da, da, da E a galera da faculdade Da, da, da E a galera do interior Da, da, da Dá beijinho nas meninas Da, da, da A semana inteira na colheitadeira Não paro nem pra descansar Mas no fim de semana rodeio Me chama como é que eu não caio pra lá Tem cerveja gelada Mulherada brava E hoje ninguém me segura Fim de semana com ela E pra roça só volta segunda E depois do show O que que vai rolar Da, da, da Dá beijinho nas meninas Da, da, da O Gleison Rodrigues dá Da, da, da O Cristo Beat também dá Da, da, da Dá beijinho nas meninas Da, da, da E a galera do Tik Tok Da, da, da E todo mundo na dancinha Da, da, da Dá beijinho nas meninas Da, da, da Funcionou Gleison Rodrigues Cris no vídeo Os agrobóis Gostou? Então você também pode dar Turma da Pesca Apucarana Paraná Paraná Não samba não Pra mim bebê Posso te porrar Posso, posso te porrar Posso te porrar Posso, posso te porrar É só tu ficar de quarto na cama e se pinar Posso te porrar, posso, posso te porrar Esse corpinho tem o goeta dançar e essa ainda? Vai lá! DJ Robson Caetano, o Brasil para e a Roseta pega É só tu ficar de quarto na cama e se pinar É só tu ficar de quarto na cama e se pinar Posso te porrar, posso, posso te porrar